Atendei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor Atendei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor Por Vossa causa é que sofri tantos insultos E o meu rosto se cobriu de confusão Eu me tornei como um estranho a meus irmãos Como estrangeiro para os filhos de minha mãe Pois meu zelo e meu amor por Vossa casa Me devoram como fogo abrasador Atendei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor Por isso eu levo para Vós minha oração Neste tempo favorável, Senhor Deus Respondei-me pelo Vosso imenso amor Pela Vossa salvação que nunca falha Senhor, ouvi-me, pois suave é Vossa graça Ponde os olhos sobre mim com grande amor Atendei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor Humilde, desvedisto e alegrai-vos O Vosso coração reviverá Se procurar, diz o Senhor continuamente Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres E não despreza o clamor de seus cativos Que céus e terra glorifiquem o Senhor Com o mar e todo o ser que neles vive Atendei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor Atendei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor Como é bom agradecer Amém Amém Amém